Já está aqui com a gente, nosso amigo, nosso parceiro Henrique Ferreira, para trazer o tema para a gente, Banco de Imagens e Fine Arts. Henrique, seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Beleza? Vou te passar esse microfone aí. Você vai passar slides também? Boa tarde, boa tarde a todos. Valeu o convite aí do Brasília Photoshow mais uma vez, obrigado. Desculpa, cara, te interrompi. Você vai passar os slides também? Ou ele vai passando ali? Melhor, né? Daí você fica bem à vontade aí. Obrigado, cara. Obrigado. Então, galera, fui convidado aqui mais uma vez para trazer algum tema que fosse agregar a vocês algum conhecimento. Escolhi dessa vez, em ano de pandemia, ano que o mercado deu uma caída, ano que o mercado ficou um pouco complicado para o fotógrafo, algumas alternativas de lucro, de grana. O banco de imagens e a fotografia autoral são mercados restritos. O banco de imagem não, ele só é um mercado de investimento a longo prazo. O autoral já é um mercado um pouco mais restrito, porém, teve um boom imenso nesse período. Acho que todo mundo em casa e resolveu mexer no quarto, resolveu mexer na sala e se vendeu muito mais imagens do que nunca. Eu sou do meio publicitário, trabalho com fotografia de publicidade. Isso, para mim, realmente é uma renda alternativa, mas que se tornou muito maior agora durante esse período. Até porque lá no começo, em março, o mercado deu uma freada boa. E eu tive tempo para subir imagens para os bancos, imagens que já estavam produzidas. Tive tempo para preparar o autoral, porque o tratamento da fotografia autoral para impressão é muito delicado. E resolvi primeiro da dedicação ao banco, que leva mais tempo. Você tem que taguear, você tem que nomear e subir isso tudo em inglês, leva mais tempo. E fui pego de surpresa com esse boom de decoração, que sem anunciar nem nada, comecei a ter uma demanda maior. Agora eu até tirei meu site do ar, tirei tudo de publicidade do site, ele vai ser dedicado só ao autoral agora. E pretendo trabalhar até o final do ano bastante no autoral. Depois voltar, à medida que a publicidade vai dando tempo, a trabalhar o banco. O banco é uma coisa, como eu disse, a longo prazo. Eu fiz uma sequência de slides para a gente ter alguma lógica aqui durante a nossa conversa. E vou pedir que a gente passe aí o primeiro slide, esses aqui foram meus contatos. Vamos começar falando de bancos. Eu coloquei a minha tela, essa é a minha tela atual em um dos bancos que eu participo. Para que fique bem claro, para que a coisa fique bem legal. Essa tela eu tirei ela na sexta-feira, então eu estava ali com 151 dólares no shutter. Escolhi o shutter porque o shutter é a base, para mim pelo menos. Eu estudei com o Paulo Vilela, depois eu vou falar dele. E o shutter é um banco legal, vende bem, apesar de ter mudado a política de pagamento agora e de venda. Ele ainda é um banco legal para a gente na questão de rentabilidade. Mudou pouco para o pequeno, como é o meu caso. Eu tenho ali 1.700 imagens, aqui no canto, dá para ver. Eu tinha quase 2.000, mas com esse boom de decoração comecei a seguir alguns fotógrafos de decoração, vendendo coisas inferiores, no meu ponto de vista, claro, ao que eu tinha no banco, vendendo a centavos de dólar. Retirei tudo e falei, vou vender como arte, porque uma venda vende várias de banco. E no decorrer do tempo você começa a entender que banco, aquela imagem big e tal, não é o melhor de vendas. Quando eu mostrar para vocês a minha campeã de vendas, vocês vão se surpreender. Mas resumindo a minha tela ali, o que eu quis mostrar para vocês? É uma graninha legal, 151 dólares até o final do mês ali, que isso aí vira aí um 180. Você tem 10 bancos para você participar, bons, médios, que não vão dar igual o shutter. Mas se juntar a cada 3, 4, der um shutter, você estiver em 10 bancos, você vai ter aí 300, 500 dólares mês. Eu trabalhei durante, fora o tempo que eu usei para produzir as imagens, para subir, eu trabalhei durante uns 3 meses, bem dedicado mesmo, para subir 2 mil. Depois que você sobe a primeira vez, fica legal, porque você já tagueou, o próprio aplicativo do shutter te dá uma luz na questão de tags, que são melhores, você faz teste nisso depois pesquisando. E você tem que só apanhar um pouquinho na questão da nomenclatura em inglês, que não é só saber o inglês, tem que saber a manha. Vou dar um exemplo para vocês do lime e do lemon. O lime é o nosso limãozinho taiti, o lemon é aquele limão amarelinho, siciliano. Então, se você bota um limão taiti e chama ele de lemon, ele não vai vender nunca, porque está errado lá, a pessoa pesquisa, não vai chegar. Mas, enfim, essa tela foi só para mostrar para vocês isso, que dá uma graninha legal. Se o cara trabalhar uma coisa a longo prazo, eu tenho mais outras 1.500 para subir. Quando eu conseguir fazer isso, em meados do ano que vem, eu vou ter o dobro disso nesse banco, e mais ainda o outro banco, o outro banco, o outro banco. Porque depois que você sobe em um, tagueou, nomeou, para subir para os outros é muito fácil. Você usa o bridge da Adobe e joga isso já dentro dos metadados da imagem, sobe que é uma beleza, já vai prontinho. Passa a próxima tela, por favor. Essa fotinha, o Kleber estava me chamando de pão de queijo aqui agora, há pouco foi à toa, não. Essa fotinha de pão de queijo aí é minha campeã de vendas. Essa foto já me deu 59 dólares. Ela é uma série, eu fiz várias e mandei um monte para lá. Só ela me deu 59 dólares. Ah, é pouco? Não é pouco. Para você pensar no montante que você tem, a foto continua aí, dificilmente numa sessão de foto de gastronomia. Onde eu faço um monte de produto, cada vez os caras esgoelando mais a gente, eu vou conseguir individualmente aí 250, 300 reais por foto. Não é nem por produto, por foto. Não vou conseguir. Aí eu trouxe isso porque eu achei interessante, é uma foto simples. Mas é o que o designer, o diretor de arte, muitas vezes quer. Ele quer um espaço para escrever um texto, ele quer uma coisa limpa, que não brigue com a ideia dele e tal. E a foto de baixo, ela tem um pouco mais de downloads e um pouco mais de grana também na caixinha. Mas é porque ela é mais antiga. Então, essa foto de cima, ela chegou muito mais rápido nesse valor aí. Mas a de baixo, é comida regional, que é outra coisa que falta nos bancos. Eu trabalho muito com agência no meu meio publicitário. E todo diretor de arte fala, pô, Henrique, eu preciso de uma foto de uma família. Ou o cara tem cara de gringo, ou o cara tem cara de russo, ou chinês, ou africano. Eu não tenho latino. Então, é aquela coisa de regionalismo. Regionalismo. Eu fiz uma série de arroz doce, de... Na verdade, eu fiz um trabalho para o café do sítio. Isso eu acho legal comentar. Tu tem que se aproveitar do seu próprio trabalho para você conseguir produzir material. Mas tem que estar ligado nisso 24 horas. Eu fiz um trabalho para as embalagens do café do sítio. Então, tem um monte de coisa. Tem cuscuz, tem não sei o quê. Enfim. Tudo que foi preparado para mim, eu preparei em dobro. Fiz o trabalho dos caras. Terminou. Eu já tinha tudo preparado. Mudei o cenário, mudei cor, mudei tudo. Mudei tudo completamente. Fiz uma série de produtos brasileiros. Vende bem para caramba. Porque não é todo mundo que tem detalhe. Eu acho mais engraçado que esse pão de queijo que eu falei. Ele vende para tudo quanto é lugar do mundo. O pão de queijo, o pamonha, vende para tudo quanto é lugar do mundo. Eu acho que tem brasileiro lá que monta loja, alguma coisa assim. A gente meio que não sabe nunca. As fotos mais bonitas que eu tenho, cenas de pães, aquela que tu leva o dia todo para montar aquela cena e tal. Eu tirei. Porque não vende no banco. E eu coloquei ela simulada na parede do Autoral, como vocês vão ver daqui a pouco. A gente usa muito de simular ela no local. Falei, cara, isso é lindo para colocar em uma padaria, em um restaurante, até em uma cozinha de quem gosta de pães, em uma cozinha rústica. E eu estou colocando ela aqui barato. Isso são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, ajustar. Mas, enfim, roda a tela aí, Cléber. Essa é de novo ela. Só trouxe para vocês verem. Ela é um pouquinho maior. Não sei se dá para ver aí o nome que foi usado. Porque não existe... Na verdade, Cheese Bread não existe. É só para a gente mesmo. Mas funciona. Quando pesquisam, tem funcionado. E ali embaixo as palavras-chave que o próprio sistema aplica em português. A gente escolhe e depois ele traduz para o português. Passa aí, por favor. A outra foto, a mesma coisa. Passa aí. Essas duas fotos, também para mostrar a simplicidade da coisa do banco. Essa do biscoitinho ali só vendeu uma vez, mas foi um dólar e oitenta e oito. Para nível de banco de imagem é bom. Se ela vender dez, são onze dólares. Uma fotinha no fundo branco. Aí de cima, cachorro-quente. Muito, muito, muito local. Porque o cachorro-quente brasileiro, ele só tem ele desse jeito. Se eu... Qualquer lugar do mundo que eu colocar hot dog, eu não vou ter um cachorro-quente brasileiro assim. Aí tem vendido bem também, porque é uma coisa regional. Passa, por favor, Cléber. Esse tipo de imagem, existe um banco que chama-se Freepik. Ele é chato para caramba para aprovar imagens. Ele gosta muito desse tipo de imagem, que é chamado no meio do banco de... Copy Space. É bom você, inclusive, colocar isso nas hashtags, Copy Space. Você tem espaço para o lettering, para o cara fazer uma peça de publicidade sem muito Photoshop. Já vai com espaço, com folga, com respiro. No meio publicitário, a gente já aprende que toda a minha foto, quando ela vai para a agência, ela vai com recuo. Ela é até estranha. Ela vai com recuo. Só quando eu quero um desfoque e tal, que eu abro e encosto. Mas ela normalmente vai com recuo. Que é para o cara poder cortar, fazer, mexer, sem ter que ficar emendando fundo. É o mesmo princípio do banco de imagem. Passa, por favor, Cléber. A próxima. Essa foto eu tirei na beira da estrada, voltando de um trabalho que eu fiz em Barreiras. E só tirei as marcas, que tinham as marcas aparecendo do algodão ali. Essa foto já vendeu bem para caramba. Por que eu trouxe essa foto? Uma foto simples. E assim, você tem que estar com o banco de imagem 24 horas na sua cabeça. Tomou café na padaria, a luz está legal, bateu no copo, tem um misto aqui. Eles querem essa coisa mais orgânica. Não é só coisa de estúdio e tal. Porque as minhas mais uau de estúdio não vendem legal. Sabe? De estúdio, as que eu mais vendo são fundo branco e essas com o copo space. Passa, por favor. A próxima. Galera, essa imagem aí, ó. Essa imagem aí já me deu quase 50 dólares. Eu coloquei ela tem três meses. Para nível de banco, é legal demais uma imagem dessa. Ela ainda vai me dar muita grana. Sabe? É uma marmita simples para caramba. Eu fiz uma série só de marmita. Eu falei, cara, estão vendendo delivery, estão vendendo marmita. Eu vou fazer marmita. Aí eu falei, é, vou fazer marmita que eu vendo no mercado brasileiro. Vende em todo lugar. Taiwan, compra marmita de frango. Eu falo, cara, que legal, comer igual a gente. Porque, né? E está funcionando. Está lá. E quando vende uma marmita de frango para Taiwan, eu vou na hashtag de todas as outras. Taiwan, 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 Taiwan. Asian, Asian. E meto bronca. Passa, por favor, a próxima. Pessoal, eu acabei de comentar e isso aqui é o exemplo. Essas fotos aí não vendem legal. Acredita nisso? A foto que eu acho bonita, essas fotos de macarrão. Eu trouxe assim a tela, mas para ficar mais fácil. Não vendem legal. Passa a próxima. Essas, então, não vendem mesmo. Foto de paisagem, a não ser que seja uma, como aquela cadeira na praia ali, ó. O mais ali, pôr do sol, amarelinho e tal. Não vende. Pôr do sol. Tem zilhões lá. Tem banco que nem aceita mais. Já tem um robozinho que se ela for mais do que 50% amarela ou laranja, ele já recua a ela. Passa o próximo, por favor. Essa é a de comida brasileira que eu falei para vocês. Essa tem vendido legal. Eu fiz tudo no fundo branco e fiz nos cenários também. Todas essas são fotos que tem vendido bem, mas vocês veem que é uma comida bem brasileira. Essa sim, a maioria no Brasil e é uma ou outra fora do Brasil. Pode rodar. Aí as marmitas que eu falei, ó. Cara, que ideia maravilhosa. Vocês não imaginam. Tem mês, assim, que um dos meses, logo quando eu coloquei, tipo, foi 40% do faturamento foi marmita. Até comentei com o cliente, falei, cara, estou vendendo marmita para caramba. E ele, ué, você está mexendo com isso agora, Henrique? Eu não, cara, foto de marmita. Passa aí a próxima. Essas são legais. Essas vendem. Plantação, temas ligados ao meio ambiente, a cultura orgânica. Essas têm vendido legal. Essa vale um comentário. Um cliente que tem uma fazenda de cultura compartilhada. Tudo orgânico. E ele planta vários tipos de vegetal numa fieira só. E ele, eu já havia feito um trabalho para ele. Aí, da segunda vez, o que eu propus? Eu falei, ó. Você me paga metade do preço que você me pagou da primeira vez. Eu faço uma nova sessão para você da colheita do limão. E as fotos ficam compartilhadas. Eu posso vender no banco e você pode usar como você quiser. Ele topou. Eu tenho um ano. Eu já recebi 25% do desconto que eu dei. Não, desculpa. 50% do desconto que eu dei. 25% do montante. Mas elas continuam aí. Ano que vem, zera. E daqui dois anos, três anos, elas começam a me dar lucro. Então, é uma coisa para longo prazo. Eu tive acesso a uma plantação. Eu tive acesso a funcionários colhendo limão. Eu não trouxe o rosto deles aqui, mas para o banco, todos têm autorização. Manda assinar na hora a autorização de uso de imagem. E vende para caramba. Os caras estão naturais lá. Não estão maquiados. Não estão nada. A gente só manda tirar o suor da testa. Passa, por favor. Essa aí é a mesma coisa, feita na mesma fazenda. Só uma curiosidade, esse limãozinho aqui com a faca, eu fiz debaixo de um pé de manga com o estúdio montado e o senhorzinho falou, ah, mas eu queria uma luz assim, de fosse debaixo do pé de manga. Eu falei, não, beleza, eu faço com o meu flash. Fica melhor do que o do pé de manga de verdade. Aí ele adorou e, enfim, gostou legal do trabalho. Esse tipo de foto vem de legal. Pessoal, eu botei essa tela aqui, esse Paulo Vilela, é meu amigo, um cara super acessível. Ele é o maior colaborador do Shutter na América Latina, tá? Aí eu até falei para ele que ia falar nele aqui. Está me devendo uma cerveja. Se estiver assistindo aí, eu vou cobrar, viu, meu irmão? Ele tem 23 mil, só no Shutter, a gente só está falando aqui de Shutter, tá, gente? É porque eu tenho ali outra gama de bancos que eu vou mostrar para vocês depois que isso pode estar lá também. Cada um com seu critério, cada um vende uma coisa mais do que outra, mas você tem que replicar isso em todos os bancos. 23 mil fotos, acho que 2.600 vídeos. Vídeo dá mais grana do que foto, principalmente o vídeo 4K. E o câmera lenta é legal também, mas o 4K é mais valorizado. Em 2009, 2019, o Paulo faturou, isso dados da Fotografe Melhor, 21 mil dólares no Shutter com essas 23 mil fotos. Se o Paulo tivesse tirado férias de seis meses durante todo o período da pandemia, ele ia receber exatamente a mesma coisa. Porque ele tem 23 mil imagens. A gente que é pequeno tem que estar sempre colocando, para você estar sempre aparecendo. Você já percebe que às vezes vende uma imagem e ela começa a vender em outros países, porque ela começa a subir. Eu vou mostrar uma foto dele para vocês, que é uma das mais vendidas, vocês não vão acreditar. Essa foto, o contra-rega está afiadíssimo hoje. Essa foto é uma das fotos mais vendidas do Paulo. 4 mil dólares, 4.800 dólares. Ele começou em 2014 em banco de imagem. Então, tu pensa, por que? É uma foto limpa, fácil de trabalhar, não tem interferência. O produto, a texto, o que tiver no primeiro plano ali vai destacar, porque ela é um desfoque. E o cara fez na casa dele, na casa da tia, onde ele estava. Viu a possibilidade e a foto deu quatro paus para o cara. Paulinho, Paulinho, você vai pagar uma picanha. Só por causa dessa minha aqui. Pode rodar. Aqui são algumas dicas. Eu fiz um curso com o Paulo. Ele não está me pagando nada, viu? É porque eu quis trazer informação e eu a gente veio, comentei com um amigo meu aqui um dia desse. Os caras que ficam vendendo curso aí, que não ensinam nada, na sacanagem, enfim, eu acho uma covardia. Esse cara tem um curso legal, o Paulo Vilela. Paulo Vilela, escreve normal, sem dois L's. Está ele no Instagram. Ele tem um curso para banco de imagem, que eu fiz o curso. E todas as vezes, depois do curso, que eu tive alguma dúvida e precisei, ele foi lá, me atendeu, pesquisou. Eu acho isso muito válido. Então, quem quiser, é acessível a grana, não é caro. Vale a pena, encurta bastante o caminho, tá? Algumas dicas que eu aprendi com o tempo, com o curso. As imagens versáteis em espaço para texto e aplicabilidade. A gente acabou de falar duas, né? Uma do chocolate lá, que tem uma madeira vazia, e essa do Paulo, desfocadinho aqui, que é uma imagem que o cara pode usar para mil coisas. Compreender o que o mercado precisa e quem são os compradores, quem vai comprar a sua imagem de banco. Agência, designer, diretor de arte. Primeiro, podem ter outras pessoas particulares, tal, que vão comprar. Esses caras assinam. Eles pagam menos, mas eles estão consumindo a sua imagem todo mês. O que eles precisam? Criar peça de publicidade. Então, tu tem que pensar nisso na hora de colocar o que você vai fazer e pegar os ganchos. Máscara na pandemia, cachorrinho do não sei o que, pegar, vai pegando São João. São João, o Paulo vende São João para caramba. Eu ainda não fiz um São João decente para banco, mas vou fazer. Porque ele já me contou que o dele vende para caramba, na época de São João. Natal, tem as coisas sazonais lá. Todo Natal tu vai vender aquilo. É atemporal, principalmente se for, no meu caso, que eu produzo mais comida, é atemporal. Quem mexe com gente, é legal. Vende muito também. Não é a minha pegada, como eu falei, você vai trabalhar em cima do que você pode. Eu trabalho com publicidade, produto, alimento. Então, o que me sobra é aquilo ali. Tem algumas com modelo, mas não tem um volume muito grande. Quem tem, gosta e é bom também trabalhar com modelo. Lembrando, todo mundo na autorização, a autorização tem que ser recente, com fotos na modelo, na autorização, recentes. Porque eles são chatos com a questão da autorização. Mas eles mesmos já fornecem um contrato, um formuláriozinho, que serve para quase todos os bancos. Já falamos em comidas típicas, resposta de longo e médio prazo, a gente já falou nisso também. Um trabalho que é de formiguinha, tem que pensar que vai ter foto só, que você acorda lá, o cara vendeu a foto a 10 centavos de dólar. Porra, você fala, cara, essa foto aqui. Mas aí, pensando no montante, acaba virando um negócio legal. Só que é coisa para muito tempo. Eles são muito criteriosos, galera, na questão da qualidade da imagem. Qualquer banco, até o autoral também, você vai ter que ter muito cuidado na captura. Não adianta você fazer uma imagem com ISO 2000 e achar que ela vai para o banco, ela não vai passar. Porque ela não vai ter nitidez. Por mais que sua câmera seja, o wireless troubles não tem jeito. Então, é ISO baixo, é luz controlada, tem que ter um certo critério para você fazer. E filme, ela aceita até da GoPro 4K. Só que acontece o seguinte, vídeo, né? Ela paga menos. Se você entrar com a Sony, a Full, uma 6500, eles pagam uma coisa. O 4K da GoPro é mais barato. Pode passar, Kleber. Galera, vou acelerar. Como sempre, a palestra tem que ser acelerada no final. Para você conseguir fazer suas produções, baixar o orçamento e fotografar sem exclusividade. Fala, ó, eu cobro metade, a foto é minha e a sua. Tu usa aí no seu restaurante, mas eu também coloco no banco, sabendo que seu vizinho pode aparecer com ela amanhã e não é para você se queixar. Mas, geralmente, não vai acontecer, não. É uma maneira de você, o cara que não ia te pagar, ele faz a foto e você tem material sem gastar para você produzir para você. Vale permutar se o material for vendável, né? E ou então você chega no supermercado e fala, ó, eu preciso da estrutura do seu supermercado, tem um modelo, paga ela para mim, paga a produção, paga a maquiadora, eu te dou uma sessão dentro do seu supermercado e as fotos são minhas também. Vale para caramba. E eu acabei de falar nisso aqui. Produzir o que tiver seu alcance e modificar seu estado mental. Tudo pode ser fotografável, desde que com qualidade quase tudo é vendável. Propriedades privadas tem que ter autorização, tá, pessoal? Pessoas, eu já falei, e iluminação e obra de arte e arquitetura. Brasília você só pode vender como editorial, não como comercial. A Torre Eiffel, você pode vender editorial se ela tiver de dia. Se ela tiver de noite, você não pode vender de jeito nenhum, porque ela tem direito autoral da iluminação. Nomear, já falei nisso, nomear e taguear corretamente para você ser encontrado dentro do banco, que são milhões de imagens. Rodou? Alguns bancos, tá, galera? Que eu selecionei, assim, não por serem os melhores, cada um é melhor em alguma coisa. Não vai dar para entrar muito em detalhe, mas vocês mesmos pesquisando, vão ver o que o pessoal fala em fóruns e tal. Ah, o Pond5 é melhor para vídeo, o Adobe Stock paga melhor, mas vende menos. Enfim, eu trabalho legal com o Adobe e com o Shutter. Porque, para mim, são os melhores. Pode rodar, Kleber. Eu não sei se vai dar para entrar bem nessa parte aí, galera. Eu devo ter uns cinco minutos aqui. Mas vamos acelerar aí. Roda aí. Essa é uma outra parte que tem crescido para caramba. Como eu comentei fora da live aqui, eu sem anunciar nem nada, a minha demanda cresceu durante o período de pandemia. O pessoal em casa quis mexer, quis decorar, acho que, enfim, faltou até material para moldura, faltou vidro. Estão vendendo para caramba material para decoração. São dois exemplos de fotos que não fazem sucesso na rede social, mas, se colocadas em um lugar legal, elas se tornam quadros muito bonitos. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Pode rodar. Essa foto é impactante. Se eu colocar na rede social, ela teve 400 e tantos likes, sei lá. Essa foto aí. Só que ela não é... Roda a próxima, por favor. Ela não é tão bonita em uma parede para decorar quanto essa aqui, que se eu botar na rede social, ninguém dá a mínima por ela. Agora, isso aqui é moldurado, colocado no lugar certo, com a cor certa. Ela não vai incomodar, ela vai ficar anos ali e vai passar despercebida. E é isso que uma obra de arte tem que ser. Ela não pode ficar tomando conta demais do ambiente. Passa a próxima, por favor. Mesma coisa, é uma foto simples que ocupa o espaço sem ficar demais e dificilmente a pessoa vai enjoar dela. Pode passar. Esse é o exemplo contrário de novo. Uma foto que teve muito sucesso na rede social. Eu, particularmente, adoro. O meu estilo de foto é mais assim. Eu acordo de madrugada, me amarro em pouca luz e tal. Mas, passa a próxima. Aquela nunca vendeu. Essa já vendeu. Essa é feita no reflexo, na água. Ou joga uma pedrinha, fica parecendo uma pintura impressionista. Essa já vendeu. Olha a simplicidade dessa foto. Ela vende mais do que a outra bonitona lá, cheia de cor e tal. Porque no espaço ela fica legal. Estou comentando isso, não é para ninguém não fazer outro tipo de foto. Só estou passando a minha experiência. O que eu vendo, o que eu vejo que vende mais e que vende menos. Eu adoro as escuras. Se eu sair de lá do mato, sem uma escura do jeito que eu gosto, parece que está faltando alguma coisa. Mas fui aprendendo com o tempo a entender o gosto. E ter dentro do portfólio um leque legal. Para quem gosta de uma foto mais densa, quem gosta de uma foto mais suave. Pode passar, Kleber. Aqui, rapidamente falando, esse tempo que a gente passou dentro de casa, não dava para sair. Tudo que a gente falou no processo mental lá na história do banco, se aplica aqui também. Tudo pode virar imagem, tudo pode virar fotografia. A areia, eu alisei com essa tampinha de isopor. Eu criei uns volumes que eu sabia que quando eu colocasse a luz lateral do estúdio, isso foi no estúdio. Eu tinha feito um trabalho para uma empresa que queria que eu simulasse uma praia. E depois do trabalho, eu fui fazer isso aí. Eu coleciono folha seca, galho, eu venho do mato com folha bonita, guardo o saco. Feito isso, passa aí, Kleber. Eu comecei a chegar nesses resultados aqui. Nem eu esperava que isso aí ia fazer tanto sucesso para vender, gente. De coração, eu fiz assim, por arte. Quis fazer, peguei o resto do dia, falei, vou fazer um negócio bem bonito aqui. Um cliente tinha comentado comigo, Henrique, faz um negócio assim para mim. Eu me inspirei no pedido dele, fui lá e comecei a fazer. Isso foi virando quadro. Eu fiz tomadas e fui mudando, passa a próxima. Olha ele no lugar, o impacto que dá. Ela foto lá sozinha, a gente não dá nada. Quando eu simulei nesse lugar, eu falei, caramba, até eu que fiz. Mas o negócio ficou bonito mesmo. Eu imaginei, falei, vai vender bem. E vendeu bem. Então, fiz um estúdio numa tarde. Não precisei de sair, eu fiquei um tempo guardado, meio com medo. Passa a próxima, Kleber. Olha lá, a mesma foto, a mesma cena com outros enquadramentos. Não é um corte, eu vou com a câmera e faço para ela ter capacidade de ampliação. Pode passar, Kleber. Aqui é outra coisa do processo criativo. Lá atrás eu falei, aquela foto da catedral, cheia de coisa, não vende. Essa já vendeu, desse jeito que ela está. Mas eu percebi nela, por favor, passa a próxima. Possibilidades de montagens, de brincar com a imagem. Sair do coisa, isso aqui são chamados políticos, trípticos, dípticos, dependendo da quantidade de molduras. Então, são molduras, ela é moldurada e instalada na parede com esse respiro. E ali, olha, dá para brincar de coisa para caramba ali, nessa coisa de montar a mesma imagem, corte, repetições. Não fiz Photoshop, eu só peguei a foto e imprimi ela virada no quadro. Pode passar depois do Aplicações. Por que eu fiz essa tela de aplicações? A foto tem que ir para o lugar certo. Eu coloquei duas fotos muito parecidas, que é essa e essa do Fusquinha. O corte é igual e tal. Isso foi de verdade. Eu simulei agora para um colega meu para colocar na casa dele. Pode passar. Aí está aí essa foto, no ambiente parecido com o dele, passa a próxima. Não é uma foto feia, mas não encaixou igual a outra. Não é a mesma coisa nunca. Então, esse macete o cara tem que ter na hora de simular para o cliente, orientar. Pau, eu tenho essa foto, tenho essa foto, tenho essa foto. Se tu mandar certinho, ele pira e fala, cara, eu quero uma das três. Nem sei qual é. Aí você sabe que ali é venda feita. Pode passar, vamos dar uma corrida. Essa outra foto que eu acho ela muito simples, mas que eu também me surpreendi quando eu simulei. Passa, por favor, a próxima. Ela no lugar, nas molduras. Aqui eu imagino um metacrilato sem moldura. Uma coisa que fica sensacional. Aqui em Brasília nem produz metacrilato legal. São Paulo. Mas o Márcio Cabral, nosso amigo, ele faz muita coisa de metacrilato. Fica lindo. Essa foto, a mesma coisa, pode passar a próxima. Ela já simulada no lugar, num ambiente que combine com ela, ela cria outro impacto. Se eu coloco ela na rede social daquele jeito, é de uma forma. Eu falo muito em rede social porque lá é uma vitrine, é uma loja. Pode passar. Simulações. Essa tela, essa sequência eu coloquei por quê? É legal você colocar a foto no ambiente do cliente. Então, quando ele quer comprar uma foto, eu peço para ele mandar uma foto de celular, seja do que for, do lugar que ele quer aquela foto. Aí eu pego, pode passar. Eu pego e simulo a foto já aplicada no ambiente dele. Eu errei essa foto, gente. Essa foto, eu não trouxe a simulação. Essa é a foto do produto real. Eu não sou um cara foda no Photoshop assim, não. Ele está no horário das crianças ainda. Eu falei palavrão. Enfim. Essa outra coisa, pode passar. Essa é uma simulação. Ela estava em dúvida com três fotos. Eu mostrei para ela. Vamos ver qual é a melhor. Aí ela escolheu essa foto através da simulação. E aí a gente foi lá e instalou ela já sabendo. Cinco minutos. Ela foi boazinha com meus primeiros cinco minutos. Passou mais de cinco. Eu senti. Pode passar. Essa está simulada também. Tudo são simulações reais, para clientes reais. Essa é para o cliente. Essas são aquelas fotos que eu fiz. Que são... Ela viu a publicação e aí gostou. Tem mais uma igual. Pode passar. Beleza. Eu acho que agora ele está acabando. Tá. Isso é uma outra linha de foto que vem de legal. Eu sou fotógrafo de gastronomia no meio de publicidade. É o que eu mais faço. E aí eu trago também para autoral a foto para cozinhas e tal. E são algumas fotos que eu tirei do banco. Porque olha como ela fica legal aplicada. A gente fez... Eu fiz um livro com um barman chamado Victor Quaranta. Ele é mixologista. E eu fotografei o livro. Então fizemos o livro em parceria. O resultado ficou sensacional. E me deu muito material de boa qualidade para decoração. Então essa simulação também é real. Eu mando ali algumas alternativas para o cara escolher. E essa final aí é para dizer que nem sempre é o que a gente gosta que o cliente escolhe. Mas se o cliente achar bonito, a gente faz. Valeu. Espero ter acrescentado alguma coisa aí para vocês. Muito obrigado, galera. Valeu. Tá. Boa pergunta do Cristo Redentor. No banco de imagem, eu acho que você... Eu acho não. Você só pode vender... Cadê? Ah, está aqui. Você só pode vender ela como editorial. Agora, no autoral, não. No autoral, você pode vender tranquilamente. Catedral, pode colocar lá. É público. Tá? É só agora no banco de imagem. A gente só vai aceitar como editorial. A outra mesmo o quê? Como você faz a simulação? Ah, tá. É no Photoshop. É no Photoshop. Você... Um comandinho, comand T. É o Ctrl T. Você vai poder distorcer aquele quadradinho ali. E nos efeitos de camada, você tem o chamado traçado. Isso você escolhe a espessura dessa moldura e a cor. E uma sombrinha interna e uma externa. Lembrando sempre de prestar atenção na foto da pessoa. De onde vem a luz para tu simular a sombra igual. E não precisa de ter um cuidado absoluto com isso. Para o cliente, a gente que tem o olho mais fino, às vezes fica atento a pequenas coisas. Para o cliente, basta ele olhar a foto na perspectiva correta. Você pede para ele tirar o mais reto possível. Porque é difícil, às vezes, estudar a perspectiva. E simular para ele já é legal. Já cria o impacto. Ele vê o que vai ficar lá na frente. Porque a gente que é do meio criativo, isso acontece muito em foto de comida. Eu falo, vamos montar um cenário assim, assim, assim. O cliente fica... Ele não consegue mentalizar. Você tem que mostrar o negócio para o cara feito. Aí ele vê pronto e fala, ah, isso, eu gostei. Valeu mais uma vez. Beleza. Obrigado mais uma vez, cara. Valeu. Isso aí. Essa foi a apresentação do Henrique Ferreira. Nosso parceiro aí do Brasília Fotoshow. A gente segue com a nossa programação.